Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria. Hoje gente, estou aqui na cozinha, mas o vídeo não é de receita, é um pouquinho diferente, mas vai ser muito útil para vocês, como é para mim. Vou falar para vocês aqui algumas dicas, como vocês dão manutenção na panela de pressão de vocês. Eu sei que é uma coisinha simples, muitas pessoas sabem, mas tem pessoas que não sabem. Então gente, o que eu vou falar para vocês aqui hoje, é que panela de pressão é muito útil, muito rápido para fazer as nossas comidas, inclusive aqui em casa, até batata doce, eu cozinho na panela de pressão, inhame, facilita bastante. Tempo que vocês demoraria lá 20 minutos, meia hora para cozinhar na panela normal, na panela de pressão em 10, 15, 20 minutos já cozinhou. Mas para isso gente, temos que ter alguns cuidados com a nossa panela, na manutenção, o que a gente pode fazer em casa e estar sempre de olho para não acontecer acidente, como já aconteceu aqui, mesmo apesar de todos os cuidados, mas não foi nem culpa minha. Já teve uma explosão de panela de pressão aqui, eu nem tinha canal ainda, nunca falei isso para vocês, não só comigo, mas já tem relato de outras pessoas também que aconteceu. O que aconteceu é que houve uma seca muito grande aqui na minha cidade, na época, e o cabo da panela, ela enferrujou, viu gente? A água do mar misturou com a água doce, foi enferrujando aqui, ó. E aí eu tampei a panela, coloquei até uma galinha caipira, essa panela é normal, essa aqui é pequenininha, mas era uma maior, de 4 litros. Tampei a panela normal, levei lá no fogo, e por conta disso, estava toda ajeitadinha aqui, e por conta disso, essa panela, a que já chama a pressão, né, quando começa a chiar. Não saiu a pressão, demorou bastante, explodiu, bateu no telhado, voltou, bateu no fogão, foi como se fosse um carro que ficou, não prestou mais para nada o fogão. No outro dia, meu filho já correu para ir na rua comprar um para mim. Isso aqui tem uns 7 anos, mais ou menos. Eu não tinha canal ainda, então, foi, aconteceu, Enferrujou isso aqui, se acontecer quando vocês enferrujarem isso aqui, ó, vocês, é, vêem que está enferrujado, não use. Leve na casa autorizada, onde dá a confiança de vocês, na cidade sempre vai ter, isso aqui troca, ó, tudo isso aqui, ó. Ele vai tirar, vai colocar outro novo, e vai ficar tudo certo. Aqui, essa miudinha aqui, ó, esse pito dela, é, aqui também a gente pode tirar, ó. Aqui eu vou dizer uma coisinha para vocês, aí, isso aqui tem que estar sempre, para esse tipo de panela, que a borracha é do lado de fora, para desentupir, ó, é com isso, essa agulhinha aqui, ó, que a gente compra, é, na, 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 aquelas lojinhas popular, que, é, que vem do utensílio, ó, aí vocês vêem, ó, vai sair de um lado e de outro. Aí tem aqui o pito também, ó, que às vezes cai sujeirinha, vocês vão olhar, limpar aqui direitinho, ó, aqui tudo bem. Se der problema, der feito aqui, né, nesse pito, aqui, ó, já tá rachou, ó, ele não vai subir, tá? Encaixar direitinho aqui. Se der problema aqui no pito, vocês, é, também não usa panela, se por acaso sair aquela, aquela água exagerada, não saiu a pressão, por isso, por aquilo, já deixe lá, é, vocês tiram o pito aqui, ó, leve a marca da panela de vocês, na autorizada, que sempre vende, ou na loja de eletrodomésticos, eles vão ter, nas autorizadas, eles vão ter esse aqui. Eu chamo de pito ou peso. Essa panelinha aqui, ela é bem velha, tá, aposentada, por isso, tá sujinha aqui, ó. Eu deixei aqui para dar um exemplo pra vocês. Outra coisa que pode acontecer também, é isso aqui, gente, ó. Essa, essa válvula aqui, ó, ela tem que tá rentinha aqui. Quando vocês mexerem cá, ela não tá solta. Essa aqui tá solta, eu não troquei, porque eu não estou usando ela mais. Ficou aqui, ó, só de lembrança. Pode acontecer, isso aqui, se eu apanar de vocês, vocês tampar, estiver lá no fogo e subir isso aqui, ó. Como aconteceu essa semana aqui, que eu fui fazer uma receita, e aconteceu. Aí, por isso que eu achei útil, vim trazer essa dicazinha para vocês. Suspendeu aqui, ó, não presta mais. É o que aconteceu com essa aqui, ó. Essa minha grandona aqui, que eu sempre uso. Essa aqui já é outro modelo de panela. Essas panelas, gente, elas são ótimas. Ela tem uma segurança maravilhosa. Então, a segurança dela é isso aqui, ó. Essa válvula aqui. O pito também, ó. Que a gente aqui, com essa aqui, ó, já não é com essa agulhinha que eu limpo. Quando a gente compra a panela, vem um manual lá dentro, explicando tudo direitinho. Vocês vêm com essa parte aqui, ó. E vai, ó, colocar por aqui, ó. Já tem um coisa, vai, saiu do outro lado. Verifica direitinho. Aqui dá para ver, ó. Está limpinho do outro lado, ó. Porque eu sempre, isso aqui é o que a gente pode fazer em casa. Aí, limpei tudo. Aqui também no pito, ó. Eu posso vir aqui, ó. Com essa parte. Tem esse outro lado aqui, ó. Que a gente pode vir aqui, ó, ó. E vai verificando aqui, ó. Limpando. Tudo direitinho aqui. Aí, depois de todo limpo, ó. Pode ver que não tem nada aqui, ó. Está todo desentupido. Aí, eu venho aqui, ó. Arrancha o pito. Ó, encaixa aqui o pito novamente. Verificou. Desceu. Ele não vai subir. Tá? Segurinho aqui. O que aconteceu essa semana aqui comigo, foi que eu botei uma carne aqui no fogo. Estava até gravando uma receita. Já está no canal. Não, gente. Foi um pirão de osso do patinho que eu fiz. Com verdura. Aí, estava cozinhando lá o osso. Botei o costela também junto. E aí, sempre estava por perto. Outra coisa. Quando vocês botar a panela de pressão no fogo, jamais, nunca faça isso. Deixar a panela lá no fogo. Saiu com as pessoas. Que até desce no mercadinho, que às vezes é cinco minutos. E deixa a panela lá. Marcou o tempo. Diz que dá tempo. E não faça isso de jeito nenhum. É errado. Aí, quando eu botei a panela lá no fogo, que começou a sair a pressão, já deu sinal aqui, ó. Subiu isso aqui. E começou a sair aquela fumaça bem forte, já soltando água. O que eu fiz? Apaguei. O que a gente tem que fazer? Apagar o fogo logo, imediatamente. Já não vai servir mais para usar isso aqui. Aí, hoje, eu vou... Quis fazer esse vídeo para vocês, mostrando. Aqui não é mais da minha ossada. Aqui eu vou levar lá no... No autorizado da minha confiança. Um rapaz que conserta. Aqui, chega lá, é só ele trocar. E ele vai tirar isso aqui, ó. Essa válvulazinha aqui, ó. E vai colocar outra nova. Aí, sim, eu vou poder usar a panela. Quem vai ver o vídeo aí, vai ver que eu já deixei lá num canto a panela. Troquei, que minha nora tem outra igual também. E terminei. Igual, porém, a dela é outra cor. Aí, terminei já com a panela dela. Mas, é umas dicasinhas simples. Mas, é de grande utilidade para pessoas, às vezes, que não sabem. Principalmente, às vezes, a pessoa casou. Não tem costume de cozinhar. Vai manusear a panela de pressão. Então, esses cuidados é bem prático. A borracha dessa panela é aqui dentro. Pode acontecer também, ó. Ela é bem fácil de colocar. Só encaixou aqui, ó. Ajeitou e tá no... Já certinho aqui. Se, por acaso, essa borracha também estragar, vier a dar algum defeito, ou então ficar... É... Já relaxada, de muito uso, é... O que vocês têm que fazer? Pegue a marca da panela. Leve... Eu gosto de levar a tampa. Hoje mesmo, vou levar a tampa dessa aqui. Para trocar isso aqui, ó. Aí, leva a tampa e lá você vai comprar a borracha igualzinha, ó. Essa panela aqui, gente, ela é linda e maravilhosa. Era um sonho meu de ter essa panela. Só que tudo dessa aqui, ó. É bem mais caro. Se você vai comprar um pito desse aqui... Na época que eu comprei, na minha cidade aqui, custou 30 reais. Uma borracha custa 30. E é desse jeito assim. Então, gente, espero que eu tenha explicado um pouquinho a vocês. Qualquer dúvida, dentro da medida do que eu puder falar aqui para vocês, eu vou falar. Mas é isso aí. Então, tome cuidado. É seguro usar a panela. Desde o momento que a gente dê manutenção nela. Isso aqui, essas pecinhas que vocês estão vendo aqui, tudo troca. Deu defeito, quebrou isso aqui, ó. Vocês vão lá, vocês vão encontrar uma peça. Só dar o nome da marca da panela de vocês. O cabo também vende. Isso aqui também vende separado. Então, não tem desculpa para a gente ficar com a panela com defeito em casa. E nem use. Jamais. Porque é problema, viu, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva aqui no canal. Sim, gente, se inscreva no canal. Deixa aquele joinha para a vovó Maria. E meus agradecimentos a cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.